Pô, o Jotelli falou que ele é o melhor do jogo, eu já acho o pita-check, mano. Até hoje, pra ninguém, pra mim, não deu pra ninguém, não. Pelo menos comigo, todo mundo veio aí, a nave aí, que o homem é... Virado no giraia, pô. Pelo menos comigo, não tenho nada que falar do pita-check. Até hoje, pra ninguém, pra mim, não deu pra ninguém, não. O meu... O meu croft tá com 80, só me atrapalha. Opa, o pai, só no caso de um for suspenso mesmo. Tô pensando em comprar o outro som do Tottenham agora aqui, se um for suspenso, tem outro, aqueles carrinhos bem malditos, sem querer. Que passe do caralho do Cancelo, hein, mano? Ah, filha da mãe! Caralho, que passe do Cancelo, viu? Proficiência de 99. E a gente tá gastando aqui no jogador adoidado. Cruzado já era. Marco Aurélio, eu falo que o Mesomalt é melhor que esses três aí, então não contrate o Mesomalt, mano. Marco Aurélio falou, faça o contrário, pô. Ah, o Lampo de Guardiola, Guardulo, porra. Sei lá o que que é Guardulo. Ah, doido, velho. Correio do cara pegou um chute desse, mano. Marco Aurélio, eu não ia te chamando você no X1 aí, chamando você de ridículo. Resolve no X1 agora, agora não tem como correr mais não, pô. O cara te manda você de ridículo aí, já se resolve no X1, pô. Ah, doido, mano. Essa aqui você esquece, pô. É isso que eu falo, mano. Tem as coisas que acontecem comigo que não acontecem com vocês nunca, tá ligado? Aí, tipo, vai uma partida, vai outra. Quando você vai ver, o cara tá com sangue no olho já, estourando já, pô. Ó. 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 Pior que ainda tô calmo ainda, pô. Eu tô calmo ainda, mano. Pior que eu tô calmo, pô. Lampard. Messi. Lampard. Estupenda salvada de Webberton. Uma tacada maravilhosa. Sacou um disparo caliente e o arquero não friou. Esta pode ser a última acção da primeira mitad. Que inteligência para... Suelta o disparo. Isso, gente, vai feio da porra. Tentei parar o chute. É isso aí que eu falo, tá ligado? Ele deu um chute, mano. Beleza. Fez o gol, fazer o quê, né? Aí depois o segundo chute do cara é gol de novo, tá ligado? Aí você martela, 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 martela. Não consegue fazer gol. Quando você vai ver, já tá puto da vida já. E volta o cão arrependido para a quarta divisão, né? Bora. Esse jogador atrapalha o chute, velho. Caralho. A bola bateu no meu próprio jogador, mano. Caceta, velho. É possível perder por causa desse chute. Não vai entrar nem uma bola minha, mano. Impossível. Meu chute do caramba. É possível que eu não vou fazer nem um gol, né? É possível que eu não vou fazer nem uma bola minha, mano. Não! Caralho! Eu nem fiz aqui dali, pô. Chutei colocada, mano. Comece. Caralho, 80 minutos já. Não faço gol, velho. Vai, dica a perna. Realmente. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Caralho! Porra, mano. Fica doido, velho. Não vou fazer gol, não, bicho. Vou perder por causa de um gol, mano. Fica doido, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vai, morto o Cacá. Vai, morto o Cacá. Aqui embaixo. Ah, vai se fuder, velho. Tá doido, velho. É, Bertão, no gol. Pois é. É, Bertão, no gol, mano. É, Bertão, tá no gol, velho. Porra, vai se lascar, velho. Vou até olhar o time do cara aqui, mano. Porra, bicho. Ó, Everton no gol. Vovô Alves. Smiling. Busquetão. Paquetote. Pô, mano. Cara, é doido. O jogador da Barra Funda tá no gol. Tá fechando mais que tudo, velho. Pega lá agora. Ah, caralho. Cabeçada morta da porra. Ah, não. Ah, não. Só pra dizer que não foi um chute. O miserável deu um chute no final, mano. Só pra dizer que foi um chute, pô. Caralho, perdi mesmo, mano. Puta que pariu. Só pra dizer que não foi um chute, mano. Deu outro chute no final. Aí, ó. Qual o melhor do jogo que foi aí, ó. Aí, o melhor do jogo aí, mano. Só pra vocês verem. Olha o filhado da puta dançando ainda. Olha o filhado da mãe dançando ainda, velho. 24 chutes. 11 defesas, velho. O cara deu um pra não dizer que foi um chute. Um chute ao gol, um chute, mano. Ai, tem que rir, né, mano. Fazer o quê? Tem que rir, né? Vou fazer o quê, né, velho?